Deus nos deu a vida, a inteligência, a capacidade de praticarmos o amor, a decência, a bondade. E para agradecer é que hoje estamos juntos artistas e paradigmas por um mundo mais fraterno, por um mundo mais humano. Se por amor eu vim ao mundo, o mundo de amor eu quero, se prometer sorrir pra mim, pelo seu sorriso espero. Vou abrir meu coração para receber o seu, tudo em nome do amor, tudo em nome de Deus. Se pelas ruas onde anda, a injustiça te dá medo, tente fazer sua parte, coração não move cedo. Somos todos só metade, incompletos só seremos, se pudermos dividir um pouco do que ainda temos. E já chegou o dia do bem, eu acredito e você deve acreditar também. E já chegou o dia da paz, se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais. Eu não vou cruzar os braços, fingir que não é comigo, eu sou parte disso tudo, ser omisso não consigo. Uma palavra de hoje mesmo, de fé e de esperança. Pode ser o que é preciso, pra começar a mudança. E já chegou o dia do bem, eu acredito e você deve acreditar também. Que já chegou o dia da paz, se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais. Não vou entregar os pontos, desistir sem ter lutado. Porque a força do inimigo, é a fraqueza do meu lado. E quem vai com Deus na frente, não vai errar o caminho. Acredite que com Deus, você não estará sozinho. Saiba que o monstro é, do tamanho do seu medo. E através da sua fé, você o destrói com o dedo. Todo homem é capaz, se quiser pode mudar. O que você tem a força, basta só acreditar. E já chegou o dia do bem, eu acredito e você deve acreditar também. E já chegou o dia da paz, se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais. E já chegou o dia do bem, eu acredito e você deve acreditar também. Acredite também. E já chegou o dia do bem, eu acredito e você deve acreditar também. Acredite também. E já chegou o dia da paz, se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais. E já chegou o dia do bem, eu acredito e você deve acreditar também. Acredite também. E já chegou o dia da paz, se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais. E já chegou o dia do bem, eu acredito e você deve acreditar também. E já chegou o dia da paz, se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais. E já chegou o dia do bem, eu acredito e você deve acreditar também. E já chegou o dia do bem, eu acredito e você deve acreditar também. E aí